Pleasantville é o nome do filme E cara, poxa, tem uma crítica interessante Eu não concordo com toda a conclusão do filme Mas ele tem uma crítica interessante Mano, e tem a ver com o tema do nosso PT Papo hoje, de certa forma, cara Por quê? Qual que é o lance? Não, porque assim, basicamente no filme Aquilo que é proibido pela religião É colorido, então todo mundo vive Monocromático, preto e branco E a vida é meio sem sal Aí qualquer diversão, quando a pessoa começa a se divertir E tal, claro, algumas diversões Eu concordo que não são práticas que o cristão deva fazer Mas, sabe assim, de repente começa a vir Um colorido pra vida, entendeu? E a galera descobre que era a religião que deixava tudo muito preto e branco Aí ficou todo mundo ateu e colorido É Roda a vinheta Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um PT Papo aqui no nosso YouTube Toda sexta-feira às 11 horas da manhã Senhor Cacau Marques, o que a gente faz aqui nesse BT Papo? A gente bate papo E é isso A gente faz A gente responde perguntas da galera E acho que o Cacau não viu Eu tava batendo no papo aqui Eu vi, eu vi Ah, viu? Ah, então tá bom Gente, olha só Eu e o Cacau Marques toda sexta-feira Era pra eu fazer assim também? É, sei lá Vou falar outra coisa É que eu tenho assim uma Uma colchoada aqui Não sei, é Cadê o Cacau com a barba feita? A barba já cresceu, né, cara? Ô, mas tá caro o barbeiro, mano Tá difícil ser Não, tá não Eu vou lá É que eu Tenho que ir lá em Campinas Porque o meu Nosso ouvinte Nosso ouvinte Felipe José Olha aí Barbeiro em Campinas Nossa, sensacional Aí você chega lá Tá rolando o BT Cash Aí sim, hein? Quem me levou lá foi o... Não, não foi só ele Foi um outro amigo meu Que não é aqui da nossa... Do seu conhecimento Mas quem vai lá também É o querido Thiago Melo Do neocalvinismo Olha aí, Thiago Melo Grande neocalvinista Sensacional Inclusive ele tá no podcast Da Mundo Cristão Sobre neocalvinismo Tá sensacional Cacau, nosso arroba Tá aparecendo aqui Siga-nos lá no Instagram Caixinha de Pergunta Toda semana Cacau, inclusive Está mais ativo Nas caixinhas de perguntas Não, tá melhor do que Tá melhor Ó, essa semana Não, meu irmão da igreja Perguntou Ah, você colocou A caixinha de perguntas Só porque o Bip pressionou Eu falei, foi Então aqui pra isso Eu tô aqui pra colocar Os meus amigos Se mexendo na internet Produzindo conteúdo Porque vocês são vozes Boas para serem ouvidas Com tantos pregadores De iPhone XR E Coca com inveja da... Pepsi com inveja da Coca E por aí vai Precisamos de mais Cacais Marx na internet Então é Fico feliz que a minha pressão Né Esteja motivando você A abrir E ótimas respostas By the way Ótimas respostas Então siga a gente aqui Tá bom? Nos arrobas E que a gente tá lá Respondendo perguntas Cacau Lembrando que nós também Nós somos professores Na escola Bibotal De teologia Damos aula ao vivo Toda semana pra galera A gente tem módulo lá De Deus Espiritualidade Fé e ciência Panorama do Antigo Testamento Introdução à teologia Doutrina e devoção Tem muita coisa boa Rolando lá na EBT Então aproveita E ó O link tá aqui Tem um precinho muito bacana Da EBT E você vai ter acesso A uma comunidade Com livros Alunos que se ajudam Gente Tá muito legal a EBT Vem experimentar Que tá sensacional E olha só Evento em São Paulo Dia 15 de abril Eu, Cacau Israel Mazzacorati Falando sobre espiritualidade Para uma sociedade cansada Legal que as vagas Estão acabando Então se você tá afim De ver eu e o Cacau E o Mazzacorati Dia 15 de abril Junto com um Coffee Break Sensacional Vai no BT Day Que vai ser muito legal Cacau A pergunta que vamos Debater hoje aqui Que vamos responder Tentar trazer uma Uma ideia Tá bom? Como ensinar para jovens O tudo é permitido Mas nem tudo convém Aí eu já faço Uma pequena correção Na pergunta É como ensinar para a igreja É como ensinar para a igreja Porque ainda que jovens Sejam o alvo aqui da pergunta Talvez ele seja líder De mocidade Ou seja um jovem Mas o jovem gente O jovem tem problema Tem Mas o velho também tem A criança também tem Então é como ensinar Para a igreja Esse texto de Paulo Tudo é permitido Mas nem tudo convém Cacau Marques Elucídios Se a gente fizer Se a gente fizer O exercício Da Imaginar a história Da pergunta É um líder de jovens É A gente faz isso direto Que está vendo É então Que está vendo os jovens ali Tomando atitudes Que ele não concorda Exato É porque essa pergunta Ela meio que se associa Com uma outra Até por isso que eu me confundi Quando eu fui me preparar Para esse BT Papo Eu acabei estudando um pouco Mais outra coisa Porque ela se confunde um pouco Com aquela ideia de Cara como é que eu mantenho Um jovem engajado na igreja Né Como é que eu mantenho A galera ali tipo Pô querendo e tal E é muito difícil Porque eu lembro Que eu fui um jovem Na igreja E cara não tinha nenhum líder Me motivando Nós mesmos jovens Éramos motivados A buscar Deus Nós fazíamos vigília Por conta própria A gente ia para a beira do mar Fazer luau Sem organização da igreja Entendeu Então eu tenho muita dificuldade Em responder essa pergunta Porque cara Tem que partir muito da galera Tem que partir muito Do próprio interesse Mas a pergunta dele Ainda que esteja um pouco conectada E o background Dessa pergunta Mano Eu estou vendo a galera aí Com uma vida bem de boa Fazendo o que dá na telha Cara como é que eu ensino Para eles Que tudo é permitido Mas nem tudo convém E aí Cacau Como é que a gente faz isso Então né Se é que dá Vamos lá Vamos olhar um pouquinho Para esse texto Porque é o seguinte Vamos Nada como um contexto O nosso irmão aí O nosso irmão mandou Meio versículo Biba Já começamos por aí Já começamos por aí Fica meio complicado Meio versículo É meio pretexto É meio aplicação errada É uma vida destruída Uma vida inteira destruída Uma igreja inteira Por isso que eu estou pegando A nova Bíblia de Estudo Thomas Nelson Eu também estou pegando A nova Bíblia de Estudo Thomas Nelson Que eu tenho Tu não tem ainda Cacau Vou corrigir esse erro Deixa eu mandar uma mensagem Vai falando que eu vou mandar Uma mensagem para a Carol agora Não 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 Vamos lá Depois do vídeo Eu quero que você preste atenção No que eu vou falar Eu sempre presto Cacão Não Mas vamos lá O Bíblia Aqui O texto é maior O versículo já é maior que isso Tudo me é permitido Mas tudo convém Tudo me é permitido Mas eu não deixarei Que nada domine Bíblia Esse versículo tem aspas Por quê? Olha aí Olha aí Isso já quer dizer que Se tem umas aspasinhas ali Quer dizer que Talvez Paulo esteja Reproduzindo uma fala Que ele esteja Argumentando Em cima de um argumento Dos seus leitores Uma igreja maravilhosa Uma igreja cheia De poder do Espírito Santo E com problemas De caráter seríssimos Então O tudo me é permitido Aparece duas vezes Nesse versículo Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Tudo me é permitido Mas eu não deixarei Que nada domine Mas o tudo me é permitido Sempre aparece Entre aspas Como de fato Uma citação Que ele está fazendo Está citando alguém Aí vamos lembrar Paulo está escrevendo Essa carta Lá para a igreja de Corinto Uma igreja que tinha Algumas dificuldades Alguns problemas Tinha um problema De divisão Muito importante Entre Paulo Apolo e Pedro Acentuado lá Então ele tinha Esse problema lá E Paulo identifica Que essa divisão Ela é uma divisão Por causa Da carnalidade No capítulo 3 Ele vai dizer Que ele não pode falar Eles como espirituais Mas como acarnais E a evidência Ele diz É porque se vocês Têm divisão entre vocês Isso não evidencia Que vocês são carnais Ao invés de serem espirituais Porque se fossem espirituais E ele tem leitinho E Paulo A gente tem que vir com leitinho Porque vocês são carnais Eu tenho que falar Para vocês Como pessoas desse mundo E por isso Vocês não podem comer Comida mais sólida E fica só nesse leitinho Leitinho Tira essa veste Tira essa veste nova Que você é moleque Paulo Exatamente Exatamente É por aí Os memes De tropa de elite Já não O pessoal já não entende Mais tanto E hoje Caio ficou meio Politicamente incorreto Por causa da violência Ainda mais o primeiro Mas eu posso confessar Um pecado? Melhor não Tem uma cena no 2 Tem uma cena no 2 Vai Gente Não, melhor não A internet não está preparada Deixa Deixa quieto Não, agora Vou falar Calma aí Ô Rafa Põe aí um relógio Uma música de consultório Que eu vou contar Só para o Cacau Aqui para ti Outra coisa Que eu falei Quando foi que eu falei isso Em algum evento Que a gente fez Ah, lá em Fortaleza Você falou isso Você falou assim Em Fortaleza não Em Recife Que você falou assim Ah, eu não sei se eu falo Ou se eu não falo Aí eu falei assim para você Ah, quando você diz isso Geralmente você fala Viu? Mas eu não falei agora Eu não falei Vou falar só para ti E para o Rafa aqui Ô Rafa, põe música de consultório Que eu vou contar Para vocês hoje Já voltou, Rafa? Gente, vocês não sabem Que o Biba acabou de falar Meu, ainda bem Que não foi a público É um absurdo O que ele acabou de dizer Enfim Eu estou precisando melhorar Mas aquela cena Do Tropa de Elite 2 Eu confesso que eu Nossa, que interessante E aí, gente Qual que é a cena? Se alguém acertar Nos comentários Eu vou dar um joinha Porque eu não tenho Os meus pecados Eu não tenho vergonha De admiti-los Eu só fico contando Para todo mundo Mas eu conto Para algumas pessoas Mas fazer o que? Aquela cena Deu um quentinho no coração Mas não é pecado, não Não é pecado, não Mas vamos lá É, não O lance Não, talvez seja, né Cacau Eu me alegrar com aquela cena Demonstra uma certa raiva No meu coração Aí é só você que pode saber disso Exato Não, não Acho que é Mas enfim Vamos Para com o Tropa de Elite Vai Cara, que volta, né Mas vamos lá Meu Deus Então, o Paulo está falando lá Com os coríntios E ele está falando lá Olha, vocês São carnais Porque vocês têm divisão Entre vocês Paulo utiliza uma estratégia Do grego, estrategie É, é do 1 isso aí Aí ele vai Ele vai Explicar Uma série de questões Sobre isso Ele vai se focar muito Na santificação Mas a partir do capítulo 7 Ele começa a tratar Dos textos De uma carta Com perguntas Que eles fizeram É assim que a gente entende Porque ele fala A respeito das coisas Que vocês me escreveram Lá no 7 e 1 Ele vai falar sobre isso E aí ele vai Conversando com eles Então no capítulo 7 Ele começa uma sessão Falando sobre casamento E celibato No capítulo 8 Ele vai começar a falar Sobre alimento sacrificado A ídolos No capítulo 12 Ele começa a falar Sobre Os dons espirituais A respeito dos espirituais E tal Ele vai falando assim Então ele vai se Ele vai abordando E essa mudança repentina De assunto Tem a ver com as perguntas Que ele recebeu Da igreja A gente Obviamente não tem Essas cartas Da igreja Para ele Mas a gente Entende ali Pela maneira Como ele diz E que ele mesmo Fala que está Respondendo O que eles Perguntaram Por escrito Que todas Essas vezes Quando ele fala Assim a respeito De Ele está Abordando 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 Uma questão Que eles colocaram Lá na carta Então ele está Checando os itens Essa carta Ele recebe as notícias A casa de Chloe A casa de Chloe Que dá uma Que conta os B.O. Para o Paulo É Aí Quando chega Aí tem Ainda no capítulo 15 Ele vai tratar da ressurreição Que ele não começa Dizendo a respeito Da ressurreição Mas a gente entende Também Que também era uma questão Local Porque é uma mudança Também muito abrupta De assunto E talvez ele só Não colocou ali Esse comecinho Mas também era Alguma pergunta Ou ele foi informado De heresia Sobre a ressurreição Acontecendo lá Parece ser muito específico O Paulo tratar Da ressurreição ali Separado um pouco Do que ele estava Falando antes Então Ainda que não seja Nada separado Nessa carta Tudo tem alguma conexão Mas Você vê algumas mudanças Um pouco mais bruscas Então Provavelmente era isso também Eles também tinham Além de tudo Eles ainda tinham heresia Com a ressurreição Além de tudo isso Mas Paulo vai tratando Essas coisas E nesse início Ele trata muito Essa questão da carnalidade No capítulo 5 É o capítulo Onde ele vai falar Para eles Corrigirem a igreja Fazerem disciplina Eclesiástica Porque Estava acontecendo entre eles Coisas que nem Entre os gentios Aconteciam É lá no capítulo 5 Que ele fala para eles Olha Entrega Satanás Esse cara aí É duro Que é para a carne Ser destruída Espírito salvo Então quando entra No capítulo 6 Ele vai falar Que as pessoas Podem se julgar Umas às outras Se um irmão Tem uma questão Com o outro irmão Então assim No 5 ele trata Um irmão Que tem um pecado Que é um pecado Contra outro irmão Também Que no caso É um pecado Contra o pai dele Ele está Se envolvendo Com a esposa Do pai dele No capítulo 6 Ele fala Que eles têm Autoridade Para fazer isso Na verdade Que eles precisam Fazer isso Com base Na sabedoria Que Deus tem Porque eles vão Julgar o mundo Então eles precisam Julgar também As causas De menor importância Eles precisam julgar Também Os problemas Entre eles Decidir Entre eles Quem tem razão E quem não tem Entendeu É uma prática Que a gente quase Praticamente Abandonou Nas igrejas De chegar assim E os irmãos Tem uma questão Entre eles Fala Não vamos levar Para a igreja Porque a igreja Decidir Nós nos submetemos Não tem acontecido isso Paulo fala Não vai levar Para o tribunal Não resolve Entre vocês Exato Então essa é A questão ali Aí O que que acontece Ele vai dizendo Vai falando Sobre isso E aí ele vai Chegar Ele vai chegar A dizer Como que O cristão Ele não vive Segundo o padrão Do mundo Então No versículo 6 Ele fala Ao invés disso Um irmão Vai ao tribunal Contra o outro No 7 Ele diz O fato de vocês Ter litígio Entre vocês Já tem briga Entre vocês Já é uma derrota Completa Né Por que Porque vocês Deveriam sofrer A injustiça Sofrer o prejuízo Por amor ao outro Vocês ao invés disso Causam injustiça E prejuízo Contra os seus Irmãos Então ele está Dizendo Olha Não é essa justiça Do mundo Que é suficiente Não é essa justiça Do mundo É Mas A vida do evangelho Nos chama Para uma vida Mais generosa Mais Dedicada ao outro Mais Preocupada Com o bem do outro E menos preocupada Com o seu próprio bem É aí que ele vai falar No versículo 9 Sobre os perversos Que não herdarão O reino de Deus E é nesse contexto Que o versículo 12 Se encontra Esse nem tudo Convém Que ele coloca Não é uma coisa Assim que Ah, não é adequado Não é de bom tom Sabe aquela Aquele meme Da mulher lá Que ela fala assim Pode Pode É de bom tom Não é de bom tom Não é esse tipo É porque É até legal A gente explicar Isso aí Porque na primeira Versão desse vídeo Que deu errado Que essa aqui É a segunda Que você está gravando Esse vídeo Mas a glória Do segundo vídeo Será maior Do que da primeira Ah Que que é Que que é Que que é Que que é Ah Não ia fazer uma piada Muito ruim Mas olha só É que a gente explica isso Porque geralmente Esse versículo Ele é utilizado Pra fazer aquele contraponto No sentido assim Ah Tudo é permitido Mas nem tudo convém Tipo assim Coisas pequenas Como fazer tatuagem É Pecado não é Mas não é bom É assim Exatamente Ó cara Não convém Ó Tudo te é Você pode fazer O que você quiser Mas tem coisas Que pro cristão Não convém E de fato Eu acho que Não é um problema Você ter esse tipo De pensamento Você tem coisas Que não convém Mesmo a gente E tal Mas nesse texto De Paulo aqui Em 1 Coríntios 6 Versículo 12 Não são coisinhas Assim que não convém Convém Poxa você Ler depois ali A perícope Paulo tá falando De coisa muito séria Tem a questão Da imoralidade sexual Envolvendo Fugir da porneia Foge da pornografia Foge da imoralidade sexual A palavra porneia O significado dela É uma gama De vários significados Que envolvem Questões imorais Da sexualidade Então assim Paulo tá falando Algo muito sério Não é assim Tipo Poxa Não convém Pode mas não convém Não não É coisa que não pode mesmo Não é só que não convém Exatamente Porque tem a ver É porque o que ele Ele fala que não convém Mas ele tinha dito A partir do 9 Que os perversos Não herdarão O reino de Deus Exato Não se deixem enganar Nem imorais Nem idólatos Nem adultos Nem homossexuais Nem ladrões Nem avarentos Nem alcoólatos Nem caloniadores Nem trapaceiros Nem trapaceiros Herdarão O reino de Deus Então todas essas coisas É um pecado Ele não tá falando De coisas que não são pecado Entendeu Mas que não é bom O pessoal utiliza até Na exegésia Eu não sei como é que tá isso Atualmente Cacau Mas antigamente se falava muito Em lista de vícios E virtudes E essa é uma lista de vícios Que Paulo de alguma forma Tá condenando E vício tá muito ligado Com a continuidade Do versículo 12 Que é Eu não me deixarei dominar Por nenhuma delas Apesar de que a palavra vício Em si Ela não significa Uma coisa repetida Ela significa simplesmente Uma Quer dizer De certa forma Também É uma coisa repetida Mas a gente pensa assim Que o vício Como aquela dependência Exato Não necessariamente O vício é uma dependência É uma prática Que pode ser uma prática Frequente em geral Mas que se opõe A uma virtude Que também deveria ser frequente Exatamente Mas o texto coloca Aqui o versículo 12 Nada me convém Mas que convém é esse? Eu convém com o que? Exato Convém pra quê? Chegar pra quê? Ah não Tatuagem de novo É Não tatuagem de novo não Isso foi no primeiro vídeo É Não você falou agora Ah eu falei É No primeiro vídeo Nós falamos sobre isso A pergunta que o Bibo Mais recebeu Na vida dele Faça essa pergunta lá Porque tá chegando Nas mil vezes Que ele foi perguntado Se você for O perguntador Número mil Ele vai te dar Uma tatuagem de presente Exato Uma tatuagem na testa Perguntadão e vacilão Perguntadão e vacilão Mas aí O que ele diz aqui Não convém com o quê? Não convém com a sociedade? Não convém com como as coisas são? Não convém com o quê? E aí você tem que entender Uma coisa muito importante Não é segundo a visão da sociedade E por que que não é segundo a visão da sociedade? Eita Porque se fosse Se fosse Jesus não andaria com prostitutas e publicanos Entendeu? Porque não convinha pra sociedade Esse tipo de coisa Não é isso Não é por uma moral pública Não é por isso Porque em vários momentos O evangelho nos força A vivermos de uma maneira Que até a sociedade considera imoral Segundo a moralidade dela Mas que a Bíblia nos mostra Que é verdadeira e boa Entendeu? Muito bom Então isso é uma coisa importante É óbvio que em vários momentos também A sociedade E muito mais Provavelmente A sociedade é bem mais imoral Tem padrões de moralidade Bem mais frouxos Do que a escritura Então Em geral Quando o Paulo fala no versículo 5 Você faz coisas que nem os gentios fazem Ele tá dizendo Olha eles são Eles costumam ser mais imorais que vocês E vocês estão sendo mais imorais que eles Aí tudo bem Porque tem uma certa Uma certa Congruência Nas duas visões de moralidade Mas em vários momentos Não tem essa congruência Fazer o que Deus quer que você faça Será considerado errado Pela sociedade E tudo bem Mas vamos voltar aqui Então É com o que Que é essa conveniência Convém com o que? Porque tudo que convém Convém a alguma coisa Convém a que? Isso aqui A ideia é Tudo é permitido Mas nem tudo eu devo carregar comigo Nem tudo deve fazer parte Do que eu levo Do que eu tenho Do que eu seguro Né? E aí no versículo 11 Ele mostra Com o que que deve convir Ele fala Assim foram alguns de vocês Como aqueles perversos Que ele citou Mas vocês foram lavados Foram santificados Foram justificados No nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus Então isso é o que você é Lavado Santificado E justificado Por isso que não convém Não é que não convém Porque a sociedade Achar ruim Não é pecado Não é pecado Mas o lance é que Paulo não quer simplesmente dizer assim Olha Não faz isso Senão você vai perder A salvação Ele não vai dizer isso Porque lá em Romanos Ele também vai tratar Com os limites da graça Ele vai dizer Onde abundou o pecado Superabundou a graça Aí ele levanta Uma pergunta retórica Pergunta pra ele mesmo Que diremos pois Continuaremos pecando Pra que a graça aumente Ele diz de maneira nenhuma Porque você já morreu Pra aquela vida Ou seja A sua nova vida Uma nova identidade Uma identidade de lavado Santificado Justificado Ela não convém Com aquelas práticas Você foi tirado De uma situação Para uma outra situação E agora isso é Tão marcante Tão transformador Que você quer viver Desse jeito Então Dessa maneira Essa interpretação Ela Ela é uma lição Para os dois Para o jovem Mas é para o líder também O líder não pode ser legalista Não pode impor As suas preferências Ao jovem Não pode impor Porque as suas preferências São preferências Humanas e carnais Elas também são fruto Da carnalidade E elas só levarão A divisão O que você tem que Fortalecer no jovem A consciência Formado segundo As escrituras Que vai ser um problema Que Paulo vai tratar Lá a partir do capítulo 8 Quando ele fala Da comida Sacrificada A ídolos Que é a consciência Fraca Que faz as pessoas Acharem que aquilo É ruim Ou que ele vai citar Lá Tito Quando ele diz Que para os puros Todas as coisas São puras Mas para os impuros E descrentes Nada é puro Porque a sua consciência Já está corrompida Então a ideia É fortalecer a consciência Segundo a identidade Que a mensagem da cruz Que ele cita lá no capítulo 2 Ou o Cristo crucificado Que ele cita lá no capítulo 1 Ou é o contrário Eu não me lembro agora Não, mas acho que é isso mesmo Ou os dois são no capítulo 1 Acho que os dois são no capítulo 1 A mensagem da cruz O Cristo crucificado Nos dá Essa nova identidade Que ele nos dá Essa mente de Cristo Que ele cita aí sim No capítulo 2 É, acho que é 23, não é? 1,23 Então a ideia É você mais e mais Rapaz, 1,23, hein? Olha aí Que que é isso, hein? Que que é isso? Afinal de contas É um bíblia É bíblia, olha aí Nós, porém, pregamos A Cristo crucificado Qual de fato É escândalo para os judeus E loucura para os gentios E onde ele fala Da palavra da cruz? Lembra lá Mas o que foram chamados É tanto Porque a loucura de Deus É mais sábio Que a sabedoria humana E para aqueles de Deus É mais forte Que a força do homem É, é antes Sabedoria de Deus Viste que a sabedoria de Deus O mundo não conheceu Não, mas serve também É, mas serve também Não tem problema Mas aí O que que acontece? A, a Então a ideia É fortalecer Essa consciência Para agir Segundo a escritura Uma consciência Moldada pela escritura Tá? Isso é uma coisa importante Na teologia paulina Tá bom, gente? Lá em Romanos capítulo 12 Paulo fala que Nós que somos transformados Pela renovação Do nosso entendimento Devemos Nós que temos a renovação Do nosso entendimento Devemos nos transformar Ou não nos conformar Né? Exato Então, tendo o entendimento Transformado Transformamos as nossas atitudes Aos Efésios No capítulo 4 Ele vai usar a mesma linguagem Mas ele vai falar De uma maneira Um pouquinho diferente Ele vai dizer assim Para que você se renove No espírito Do vosso entendimento Olha aí Por que essa diferença? Uma hipótese aqui Mas eu acho que não Tá tão errado assim não Em Romanos Ele não conhecia Aquela igreja Então ele fala Transforme a mente Transforme as atitudes Mas a igreja de Éfeso Ele conhecia Então ele fala Transforme as atitudes No espírito do entendimento Que vocês já tem Porque eu sei o entendimento Que vocês tem Vocês só precisam Transformar as atitudes Entendeu? Então esse é um processo Não é um processo De conformar As atitudes Sem ter esse lastro De consciência Fundada no novo ser Não Tem que ter o lastro De consciência Tem que ter o alicerce Da consciência No novo ser O alicerce Da consciência De Jesus Cristo Que isso vai transformar As vidas Isso não é ser legalista Isso é frutificar Do espírito É do espírito Que gera isso Então você tem Que estar fundamentado No espírito Fazer aquilo Que em Galatas Ele ensina Que é semear no espírito É crer no espírito Não é crer na lei Porque a lei Nunca vai gerar O fruto da vida Ele sempre vai gerar A obra da carne A lei nunca vai ser capaz De fazer você viver a vida Mas alicerçar-se Mais e mais em Deus Isso é que vai promover Uma vida diferente E aí você vai Entender que tudo é lícito Tudo é lícito E tudo é lícito Tudo é permitido Mas eu já não sou Mais aquele Entendeu? Bíblio, você era muito Da cerveja De se converter ou não? Não, cara Não É do vinho Era bastante do vinho Não, mas assim A palavra Eu falei errado Você era um cara De beber muito ou não? Alcoólatra Como ele cita aqui Alcoólatra é um exagero, né? Não, eu não era alcoólatra Mas eu bebia Todo final de semana E às vezes passava do ponto Até ficar ruim Então É lícito isso pro Bíblio? É lícito É lícito Tá proibido? Não tá proibido Mas ele já não é mais aquele cara Exato Entendeu? A ideia é essa É porque isso aí, Cacau É que O problema é que a gente fica muito No efeito da coisa Pode isso Pode aquilo E cara O próprio Paulo Vai falar aos colossenses Que esse tipo de comportamento Onde você ataca O efeito Mano, você vai ficar toda hora Lutando contra uma coisinha E é a pornografia E é isso E são prazeres aqui E até aquela questão No caso aqui de Paulo São prazeres pecaminosos Mas até outras coisas Que talvez não convém Porque até uma coisa Que eu tava lendo aqui Na Bíblia de Estudo Mano, basicamente O que convém Dentro da teologia de Paulo É aquilo que vai beneficiar Os outros É uma questão comunitária É Essa lei de Cristo Que carrega Um Carrega o fardo dos outros É Eu costumo dizer Que a santidade É uma santidade positiva O nosso conceito De santidade É um conceito negativo E por que Que ele é um conceito negativo? Em especial Porque em relação Ao não cristão Parece que nós temos Mais proibições do que eles Porque nós estamos Submetidos à soberania De Deus Mas Deus impõe Sobre nós A submissão também À soberania Das leis dos homens Então a gente tá Submetido duas vezes Então parece que É uma vida mais restrita Igual você falou Do filme lá Uma vida mais em preto e branco Do que uma vida colorida Foi na primeira vez Ou na segunda vez? Agora nem lembro Quando eu falei do filme Foi no começo aqui agora Dessa segunda vez A gravação Não sei se já tava gravando Não sei se já tava gravando Ah, então tá Do filme Pleasant View Como é que é? Exato A vida em preto e branco Eu acho A vida em preto e branco Aí o que que acontece? É O A gente acaba Parece que tá submetido A duas restrições Mas pra Paulo Não é isso que tá acontecendo Ele inverte a jogada Ele diz que a vida de Deus É muito mais livre Ela é que é livre de verdade Porque o outro Está dominado Pelos seus desejos Ele está dominado Pelos seus desejos Entendeu? Então Como ele vive Dominado pelos seus desejos Ele acaba Impedido De não satisfazê-los Os desejos da carne Enquanto em Deus Eu estou livre Dessas coisas Tem uma passagem E aí, Bíblia Isso que você falou do comunitário Nossa, esse Esse BT Papa Eu achei que ia ser curto Mas vai longe Olha só Não, não pode ir longe não Cacau Vai longe sim Vai longe sim Se você tá ouvindo isso aqui agora Na estreia Você escreve ali Vai longe Coloca aí no comentário Mas olha só Olha aqui O que que acontece O que você falou Da liberdade E da santidade Ser uma santidade para os outros Inclusive A restrição da liberdade Também é nesse sentido Eu já vou falar sobre isso Mas a liberdade Ser para os outros Olha só Como é que Paulo Trabalha a questão Da liberdade em Gálatas Olha que loucura Ele fala assim Vocês Quando estavam sob a lei Vocês estavam Debaixo da escravidão Porque a lei Era como um escravo Que pega o filho Do dono do escravo E leva ele pela mão Certo? Então quem é que manda? O escravo Ele é propriedade Do filho do dono do escravo O filho vai herdar Aquela propriedade Né? Mas Enquanto ele é criança E o pai Colocou aquele escravo Para ser uma espécie De babá dele Ele está submetido A autoridade Daquele que será A sua propriedade Olha que loucura Ele fala que a lei é isso Éramos nós Guiados Por um escravo Que um dia seria Nossa propriedade De certa forma Né? Mas porque nós somos Irresponsáveis Como criança Então Estamos sob a responsabilidade De alguma coisa Que não é livre Então ele diz O filho do homem livre Ainda que seja livre Ele está sob a escravidão Porque o escravo Está sobre ele Né? Então a mesma coisa A lei A lei está sobre você Aí ele diz Olha não volta Essa escravidão Da lei Aí ele vai dizer Uma outra coisa Essa é uma interpretação Que eu faço Nem todo mundo faz Mas eu acredito Que ali no capítulo Esse é o capítulo 3 Ou 4 Capítulo 4 Eu acho que ele está falando De duas coisas ali Nem todo mundo diz isso Mas eu acho que ele está falando De duas coisas Ele está falando da lei E depois ele fala assim Quando vocês serviam A outros deuses Opa Quando vocês Antes de conhecerem a Cristo Vocês serviam a outros deuses Que de fato não são deuses Eu duvido que ele está falando Isso para os judeus Pois é Porque os judeus Não serviam deuses Que não eram deuses Certo? Me parece que ele está falando De outras religiões E sobre as duas Ele está dizendo Olha Não volte a escravidão Ou seja Não tenha uma vida Que é limitada Pelo pode e não pode Que ele vai chamar Que ele vai chamar De rudimentos do mundo Entendeu? Não seja limitado Por essas coisas Porque Deus é maior que isso Ele tem vários argumentos lindos lá Ele vai falar que A promessa primeiro É a da liberdade E depois vem a promessa da lei Então a lei não pode ser maior Que a da liberdade Tem várias coisas muito interessantes Que ele fala Mas aí No capítulo 5 Ele vai tratar de novo O mesmo problema Que ele trata em Romanos Em Coríntios Em Tito Que é E aqui Tá bom E agora O que eu faço? E em Colossenses também Mas o que eu faço? Afinal de contas E agora? Então tudo está livre Então ele diz assim Não use da liberdade Para dar lugar A carnalidade Entendeu? Por quê? Porque a carnalidade Também é uma prisão A lei era uma escravidão As outras religiões Era uma escravidão A libertinagem Também é uma escravidão A carnalidade Também é uma escravidão Então o que eu faço? Aí no capítulo 5 Ele diz Antes Sirvam uns aos outros Pelo amor Olha aí Isso que convém Sirva E o sirva É o que, Bibo? É um verbozinho Que tem a mesma raiz De dulos Que é a palavra Que ele usa Para falar de escravo Exatamente O que ele está dizendo É assim No final Você sempre vai servir alguém Sirva a Deus Como eu sirvo a Deus? Fazendo tudo o que eu quero? Não, 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 não Põe-se no lugar do outro Aí fecha aqui Coríntios todo Esse capítulo todo O que ele fala? Por que vocês não sofrem prejuízo? Ao invés de você impor prejuízo Sobre o outro Isso é uma parte aqui Da resposta Porque ele vai continuar E vai dizer Não deixarei que nada me domine Não deixarei que nada me domine Nada me convém Isso não me convém, né? Tudo me alisto Mas nem tudo Mas eu não deixarei que nada me domine Justamente por isso Porque o carnal Ele está preso Aí na Na sua prática de carnalidade Ele está preso nisso Ele não consegue escapar disso Aí Ele continua Com outro dito Tem mais um dito aqui Os alimentos foram feitos Para o estômago E o estômago Para os alimentos Só no versículo 13 Aí ele completa Mas Deus destruirá ambos Parece até que Perdeu a paciência Aí Ah, você usa esse argumento Mas no final Vai tudo ser destruído, né? É, tem aquele contextinho Calma, um pouquinho de contexto, né? Pelo que eu lembro De que eu estudei essa passagem Os coríntios colocavam necessidades básicas Como, por exemplo Me alimentar E o sexo ali junto Ah, mano Eu transar aqui E eu comer aqui Tipo Como é que eu digo, né? Transar e comer alimento Tipo assim Mano, está tudo bem Para alguns coríntios Isso dá a entender Que essa prática estava Com alguns irmãos Na comunidade Tipo assim Cara, tudo bem é listo Não tem problema Até porque o comer O se alimentar Muitas vezes acontecia No templo também, né? Enfim Aí às vezes já dava Uma misturada também Com a questão sexual e tal Isso Então o Paulo Está dizendo assim Cara Não é a mesma coisa É, se eu tenho Se eu tenho essa necessidade Então ela é Se o meu desejo Se eu tenho desejo Eu tenho a necessidade É mais ou menos isso Se eu tenho desejo Eu tenho necessidade Então o estômago Foi feito para os alimentos E os alimentos para o estômago Quer dizer Eu posso comer Igual aquele outro menininho Do meme lá, né? Eu como mesmo Porque a boca foi feita É para comer Lembra desse molequinho? Não, isso eu não lembro É um gordinho Segurando cachorro quente, não Segurando cachorro quente, não Nem lembro Alguém dá uma bronca nele Você come muito Ele fala Eu como mesmo Porque a boca foi feita É para comer É mais ou menos isso Que eles estão falando Eu tenho estômago Eu tenho fome Eu tenho alimento Uma coisa foi feita para a outra Eu vou fazer isso É assim que funciona E a imoralidade também Por isso que ele completa O corpo, porém Não é para a imoralidade Mas para o Senhor O Senhor para o corpo O corpo foi feito para Deus Isso é uma coisa importantíssima também Puxando o Romano de novo Capítulo 6 Não entregue os membros do seu corpo Como instrumento de injustiça Mas como instrumento de justiça Olha eu aqui Instrumento de justiça E lá no capítulo 12 Oferecer os vossos corpos Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus E esse é o culto racional de vocês Aí O que que acontece Só um pouquinho Cacau Foi, entrou óbvio e saiu atrás Mas não tem problema não Vamos lá Aí o que que acontece Ele vai dizer então Que não Que os desejos não são necessidades Uma vez que O seu corpo é para a glória de Deus E Paulo levava isso As últimas consequências Porque ele fala Que Deus seja glorificado no meu corpo Quer na minha vida Quer na minha morte Então isso pra ele Era central na vida dele Central Sim É porque tem o lance Que o corpo também Cacau Mais um parêntese aqui Gente só tô complementando aqui Porque corpo pra Paulo Gente não é que corpo Soma é o ser humano Por isso que é algo tão sério Deitar-se com a prostituta Que Paulo vai falar Fugir da pornografia Da moralidade sexual Porque o corpo não é assim Porque o Corinto Os Corintios meio que Não cara O meu corpo Tinha um pouco essa mentalidade Meio que separavam O corpo do espírito Aquela ideia assim tipo Ah isso aqui é espiritual Isso aqui é do meu corpo É do meu desejo Então é como me alimentar E Paulo não gente O teu corpo Você é um É o soma pra Paulo É do judeu É da mentalidade judaica É o ser humano como um todo Então aí que tem um lance Porque você Sendo espiritual Você está unido a Jesus Cristo Pela fé Exato Por isso que deitar com a prostituta É você se fazer um com ela Mas você é um com Cristo Entendeu Por isso que você é corpo Com Corpo de Cristo Com os irmãos Então agir contra o irmão É errado Por isso que participar da C É discernir o corpo de Cristo Então tem todo esse linguajar de Paulo De estar ligado ao corpo Eu estava falando sobre isso Com a Bruna Santini ontem Sobre esse assunto Que ela está estudando isso Lá no mestrado Aí ela estava falando algumas coisas Que eu fiquei interessado Que ela botou nos stories lá E aí ela falando isso Mas olha só Então Está falando isso aqui O corpo é para o Senhor Essa é a mudança de atitude Quem não está em Cristo O corpo é pra si mesmo Todas as coisas são pra si mesmo Eu estou no centro de todas as coisas Mas uma vez que Deus está no centro de tudo Eu estou unido a Ele Eu é que sou anexado a Ele Então há coisas Que não fazem sentido Jesus carregar E que eu vou deixar de carregar também Não convém com Cristo Entendeu Para Paulo Lá em Falando aos Colossenses Que é quando ele diz Aquilo que você falou Não toque, não prove, não manuseie E tais coisas Tem aparência de piedade Mas nada pode Enquanto a sensualidade O que ele vai dizer? Pensar nas coisas do alto Onde a sua vida está com Cristo Porque quando Cristo Que é a sua vida se manifestar Seres manifestados com Ele Cristo é que é a nossa vida A nossa vida é Cristo Se a nossa vida é Cristo É Ele que deve viver através de nós Tem coisas que não convém com Cristo A imoralidade não convém com Cristo Entendeu? A imoralidade não convém com Cristo A glutonaria não convém com Cristo Então é isso que significa Estar em Cristo É ser renovado na sua identidade Pela união com Cristo Não convém por causa disso E não por causa de um legalismo Por isso que eu gostei dessas coisas Cara, isso... Ô gente, sério Na moral Isso aqui você tem que pegar Um dia num culto de jovens Então já que o assunto aqui é jovem E não tem pregação nesse dia Faça esse nosso BTPapo Sabe o que é, Cacau? É um jeito de obrigá-los a ver Porque se você mandar o link por e-mail O cara vai olhar Eles não vão ver 40 minutos já Não vão ver não Obriga Que bom que vocês estão vendo a gente Aqui na igreja Beleza Sabe o seguinte, Cacau É que isso é o grande desafio E é o desafio que você tem Como um pastor local É um desafio que a gente tem Como produtor de conteúdo sério Na internet Porque é aquela coisa É fazer as pessoas Terem consciência É o que a gente gravou Do Eudine Peterson agora Sobre o Viva a Ressurreição É as pessoas terem um deslumbre Aqui, ó Eudine Peterson É as pessoas terem um deslumbre Do sagrado, de Cristo Serem deslumbradas Sabe? E aí trazendo o André Heinke O assombro Ter também um pouco do temor do Senhor O assombro Diante do Altíssimo É mais do que Pode e não pode Porque, gente Quando eu fico no pode ou não pode Eu caio no legalismo Dos fariseus Entendeu? Que cuidavam só da parte externa E isso é horrível Isso é uma religiosidade podre Então a ideia aqui Que a gente tem trazido E o Cacau tem feito De forma brilhante Não sei Volta e veja esse vídeo de novo Se você viu esse vídeo mexer Para Para, ó Para Para Se você viu mexendo no celular Com outra aba aberta Você perdeu preciosidades aqui Você perdeu preciosidades Porque esse é o lance É fazer as pessoas estarem em Cristo Porque, cara Não quer dizer que A gente não vai pecar Não é isso A gente não está pregando uma perfeição Não Mas é um lugar onde nós estamos Onde vai ter mais consciência Erros vão acontecer, obviamente Porque somos humanos E, enfim Estamos aí na escola do Messias E, às vezes, a gente tira zero Mas, assim É um estado, né De vida É um estado de consciência Que você vai superando algumas coisas E você vai ajudando outros E tal, sabe E aí você vai tendo o quê? Um julgamento Um discernimento da vida Entende? E não ficar atacando Pode, não pode Pode, não pode Porque daí não O pode, não pode No fundo não ajuda muito Pode travar no começo Mas se não mudar Se não for uma mudança interna Não adianta ficar mudando Só o externo Uma hora o interno Extravasa Aí que vem a importância, Bibo Central Da relação Olha aí E aí Agora vamos tratar da pergunta Como pergunta mesmo Porque a pergunta não é O que esse texto significa Que é o que a gente fez até agora A pergunta é Como ensinar isso para os jovens Só que a gente não sabe Não, não A gente não sabe Se todo mundo que está vendo o vídeo Sabe o que o texto significa Então a gente foi expor o texto Exato Mas agora vamos falar Sobre o que que acontece Acontece que corpo de Cristo Estar unido ao corpo de Cristo É um conceito Teológico e comunitário Especialmente para Paulo Especialmente em 1 Coríntios Entendeu? Então qual que é o lance Se a nova identidade do crente É de estar em Cristo Estar no corpo de Cristo Ele é corpo com você E uma coisa maravilhosa Dessa carta É que essa igreja Pecadora Do jeito que é As pessoas São chamadas de irmãs Santos Paulo não diz que eles não são irmãos Que eles não são santos Que eles não têm espírito Estão privados da graça de Deus Não diz nada disso Pelo contrário Paulo sempre os coloca dentro Da realidade comunitária Da comunidade Da grande comunitária Em vários momentos Paulo fala assim Olha Mas não é assim que a gente Se faz nos outros lugares não Entendeu? Diz Chamando eles a atenção De que Vocês fazem parte de um grupo maior Quando ele vai falar da ceia Ele diz O que eu disse a vocês Foi o que eu também recebi Quer dizer Vocês não estão inventando nada novo E nem eu inventei Veio de antes Entendeu? Paulo coloca-os No aspecto da comunidade toda Da comunidade cristã Pelo mundo Da cristandade E aí quando você vai tratar O pecado do jovenzinho Na igreja Você a primeira coisa Que faz É colocar em risco A união dele com o corpo Eita Deus Sabe o tal do Ei Vocês não são crentes não Então Esse é o jeito Erradíssimo De tratar pecado Erradíssimo Porque você não questiona a fé Por causa disso Exatamente Não é crente Quem não crê Se crê é crente Ah, mas não age como crente Pois bem Ele está Refletindo mais a identidade Do velho homem Do que do novo homem Nossa Então você tem que lembrá-lo De que ele é novo homem Você tem que lembrar Que ele é corpo de Cristo Entendeu? É isso que a ceia faz É isso que a ceia faz O que acontece na ceia? Por que Paulo fala lá Do discernir o corpo de cristão? É entender o que está acontecendo ali Mas o que está acontecendo? Eu sou memorialista Tudo bem Mas eu aprendo com todas as tradições E acho que todas elas De um jeito ou de outro Estão atacando o ponto certo Algumas têm umas vantagens Outras outras E tudo bem Mas vamos lá E o que eu vou falar Eu acho que cabe para todas Até para transsubstanciação Que são os que Socialmente parecem Mais distintos de nós Mas assim Na ceia Eu discerno lá Que é o corpo de Cristo O que é isso? É entender o que está acontecendo lá Do ponto de vista memorialista É lembrar da morte de Cristo Certo Mas Para alguém Da presença real Da transsubstanciação E tal É discernir Que aquele pão É o corpo E que aquele Vinha o corpo É o sangue Beleza Tudo bem Tudo bem É entender que aquele momento Não é qualquer momento Aquele momento É o momento central Mas também entender que Se eu estou comendo Do corpo de Cristo Seja ele simbólico Ou sacramental Se eu estou comendo Do corpo de Cristo Eu estou me fazendo Um com Cristo Se eu estou me fazendo Um com Cristo E o meu irmão Está comendo o corpo de Cristo E ele está se fazendo Um com Cristo Nós somos um Nós somos um É Paulo lá Falando aos colossenses Cristo é tudo Em todos Em todos esses textos Que a gente tratou O aspecto comunitário Está presente O que a gente quer fazer? O cara pecou Quando pouco Trata como desviado Quando muito Trata como não crente Esse é o caminho Completamente inverso E a gente tira Na ceia por seis meses Paulo manda lembrar Da nossa identidade Em Jesus Oi? O que que é? Não, e tem igreja Que tira da ceia Por seis meses É É Cara, é isso Que eu não entendo Porque o momento Do autoexame De entender Que faz parte do corpo De recuperar Sua identidade De união com Cristo Entendeu? E você está privado disso Eu acho Caraca, mano É muito errado isso, velho Isso Não significa Que não há momentos De ruptura Ah, Paulo falou Em 1 Coríntios 5 Mas isso é quando Os meios todos De relembrar a identidade Daquela pessoa Se foram Sim, meu Deus E quando tudo Que você pode apelar Ao ponto de levar Para a igreja inteira Como Jesus ensina E fala Cara, não é assim Assim que nós Igreja Já pensamos Agimos Não é assim Só você está agindo assim E o cara fala Eu estou certo Ele está dizendo Eu e vocês Não somos um Ele está dizendo isso Entendeu? Então você foi Todos os caminhos Para lembrá-lo De que ele é um com você Mas a gente faz o contrário A primeira coisa Que a gente afirma É que a gente não é Da mesma laia A primeira coisa E isso é Completamente errado Completamente fora Da possibilidade De restauração Fora da santificação Completamente errado Então não é por esse caminho A gente sempre vai lembrar O outro De quem ele é em Cristo Veja quem você é em Cristo E aí tem uma analogia Que eu uso É um pouquinho individual Não tão comunitária A gente acabou Indo até o comunitário Antes de eu dá-la Mas eu vou falar Ela agora mesmo O que é o crente Que peca O que vive pecando O que é o crente Que não se arrepende Dos seus pecados E que faz o que não convém Ele é como um prisioneiro Que foi libertado Da prisão Mas todo dia Ele veste o uniforme Da prisão E sai na rua Entendeu? Ele já tá solto Ele não é mais prisioneiro Mas ele se veste Com a identidade de prisioneiro Esse é o crente que peca Ele não tá vivendo Segundo a sua identidade De liberto Ele tá vivendo Segundo a sua identidade De preso Por isso que Paulo fala Que a imoralidade É o que domina Não é o que me liberta É o que domina Eu tô livre da prisão Mas hoje eu vou botar Roupa de preso E vou sair na rua Imagina uma pessoa Que tá saindo na rua Vestido como alguém Que está na cadeia Que está preso É que hoje O uniforme de presidiário Não é tão distinguível Antigamente era Com aquelas faixas Listradão O que as pessoas vão olhar Vão olhar e vão pensar o que Ele Fugiu da cadeia Vão pensar o que Ele é um preso Agora pensa O que é um cristão Que se converteu A Jesus Cristo Mas vive de uma maneira Distinta de como Jesus quer viver Ele não vai ser visto Como o pequeno Cristo Ele vai ser visto Como um carnal Como um mundano Como uma pessoa má Como um perverso Entendeu? E é isso que você Tá assumindo Você não está fazendo Jus A quem você é Em Jesus É isso que a gente Tem que fazer E aí A comunidade Tem que estar junto De novo Última coisa Que eu vou falar Que isso é muito importante Ninguém segura Esse homem Ninguém segura Não só de um ponto De um ponto de vista Bíblico Mas de um ponto De vista psicológico Também Ó O grande desvio De conduta É a formação De comunidades Ao redor de práticas O grande desvio Não Grande mudança De conduta Ok Repete essa frase Você arruma Que o Rafa Vai pegar agora Vai lá O que vai desviar A conduta Do jovem É a formação De uma comunidade Ao redor De práticas Que não são práticas Da comunidade cristã Por que que todo mundo Tem medo Do jovem Na universidade Porque os professores Desvirtuam os jovens Mentira Mentira O professor Tá nem aí Não tem professor Igual o cara Do Deus não está morto Não O que acontece É que ele encontra Uma nova comunidade Uma comunidade Que não tem as práticas Cristãs Porque não é uma Comunidade cristã Obviamente Absolutamente normal Aí o que que acontece Quando ele começa A ter um certos conflitos Entre as duas comunidades As quais ele pertence A da igreja E da universidade Ele pega e vai tentar Compreender isso E ele leva às vezes Essa questão pra igreja O que que a igreja trata Trata ele como alguém Que está mais distante Da sua comunidade Mais próximo Meu Deus Entendeu É isso que você faz Mas o que muda Nosso comportamento São as comunidades As comunidades Que aceitam Os nossos comportamentos Que reforçam Outros comportamentos São isso Então a maneira De guiar os jovens E a maneira De guiar qualquer um É formando essa comunidade E é caminhando Comunidade E não botando Em xeque O tempo todo O pertencimento A essa comunidade Porque uma hora O cara fala Meu Pra fazer parte disso Eu tenho que pagar Um preço tão alto Que eu resolvi Não pagar mais Isso aí fora E ele vai encontrar Outras comunidades Pra ele se envolver E ele deve se envolver Com todas as comunidades Que ele puder Desde que a identidade dele Continua muito Alicerçado em Cristo Alicerçado em Cristo Não, não, Cacau Não, não, Cacau Isso é O zelo pela tua casa Me consome Olha aí Isso é sobre Jesus Não é sobre o meu Não Pelo amor de Deus Gente, esse é o BT Papo Cinquenta e poucos minutos Refletindo sobre Um texto bíblico Óbvio, né Que o Cacau Trouxe aqui Toda uma teologia Paulina por trás E Jesus também E foi sensacional Obrigado, Cacau Galera, ó Você gosta Tem mais BT Papo Ó, tem uma playlist Aqui do BT Papo Então você já tem Mais de sete BT Papos Eu e o Cacau Interagindo aqui Eu e o Cacau Vamos estar em São Paulo Dia 15 de abril E vai ser uma roda De conversa E com um tema Muito legal também Eu e o Cacau Somos professores Samos? Eu falei Samos? É isso mesmo, Brasil? Somos professores De teologia Não de português Somos professores Aqui na EBT Na escola Bibotal De teologia Que está sensacional E está com um precinho Mais legal A gente, inclusive É preço menor Do que do ano passado E a gente também Tem o link da Amazon Que sempre que você Comprar na Amazon Compra pelo nosso link Isso abençoa demais O nosso ministério É isso Persiga-nos Nas redes sociais Vai lá Cacau abre de vez em quando A caixinha E você pode ter Essa sapiência Sendo respondida Em um minuto No Instagram do Cacau Dou os meus dois centavos Também No arroba Bibotal E é isso Voltamos a semana que vem Com mais BT Papo E toda terça-feira Eu estou no BT Cast E quase toda terça O Cacau também está junto aí No nosso podcast De Bíblia E teologia É isso, senhor Cacau Voltamos Valeu, galera Estamos together Voltamos Se Deus quiser Vai ser Cortar os nossos erros E basicamente Cortar os nossos erros Botar a abertura E É isso aí E é isso aí Porque aqui eu já vou botar Também nosso arroba Ah, e botar a pergunta Que eu já mandei No teu WhatsApp Inclusive Tá Então tu não precisa mais Sabe que a gente Naquela thumb Do outro ficou assim O novo homem Velho macho E nós dois Aí eu acho que o pessoal Vai ficar perguntando Quem que é o velho macho Quem que é o novo homem Será? Eu estou olhando pra ti, né? Sei Eu estou meio olhando pra ti E eu estou assim, ó Olha aí o novo macho Tô com a mãozinha na boca Eita, que delícia